1º Deus. Famílias fiéis até o fim. 22 de fevereiro. A Receita Médica da Família. 5º dia. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, verso 9. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbios 3, verso 7 e 8. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, verso 22. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3, verso 21. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Ezequiel 16, verso 49. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Jeremias 33, verso 6. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6, versos 25 e 26. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Terceira carta de João, verso 2. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Reforma de Saúde e Preparo para a Volta de Cristo Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Conselhos sobre o regime alimentar, página 69. A natureza é o médico divino. O ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre em meio desse ambiente transmite em saúde o elixir da vida. A vida ao ar livre é o único remédio de que muitos doentes necessitam. Sua influência é poderosa na cura das doenças causadas pela vida social, vida que debilita e destrói as energias físicas, mentais e espirituais.